Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, ter orgulho é por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu Senhor, ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de laço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não me chegue a qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito é se o meu despeito, amizade, amor Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, ter orgulho é por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu Senhor, ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar o meu braço, que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de laço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não me chegue a qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito é se o meu despeito, amizade, amor Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá desejo de morte ou de dor Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá desejo de morte ou de dor Eu só sinto aqui quando a vejo, me dá desejo de morte ou de dor Tenho prazer e orgulho também de chamar aqui ao palco De apresentar você agora, a Beatriz Jardim Obrigado Meu tempo às vezes se perde Em coisas que não desejo Mas não repare esse olhar Pois meu amor é o mesmo Nos momentos de carinho Eu me desligo de tudo Nos braços de quem se ama É fácil esquecer o mundo Às vezes eu me retiro Nada me faz sentido Só há um canto da vida Aonde eu me refugio Afasta as sombras que eu vejo Nos teus olhos tão aflitos Você conhece minha alma E quando quer me visita Meu tempo às vezes se perde Tem coisas que não desejo Mas não repare esse olhar Mas não repare esse olhar Pois meu amor é o mesmo Pois meu amor é o mesmo Os momentos de carinho Eu me desligo de tudo Nos braços de quem se ama É fácil esquecer o mundo As vezes eu me retiro E nada me faz sentido Só há um canto da vida Aonde eu me refugio Afasta as sombras que eu vejo Nos teus olhos tão aflitos Você conhece minha alma E quando quer me visita Esta música que nós vamos apresentar agora Tem uma pequena história Quando ela estava gravando O disco dela Que eu não tinha assim Nenhum envolvimento Nada A não ser Ela regravou uma música Que eu já tinha gravado Há muito tempo E eu fiz uma participação Mas eu não sabia de mais nada O que estava acontecendo O repertório Os arranjos Que ela estava fazendo lá Com os músicos Os amigos dela E um dia Ela chegou em casa E disse Olha, eu trouxe aqui uma cópia Do que nós fizemos O disco já está praticamente pronto E eu queria que vocês ouvissem Então Nós ouvimos E foi uma surpresa Uma surpresa assim Muito legal Porque Pelo título Que ela queria dar O disco Também Eu achava que era uma coisa Quer dizer A gente fica imaginando coisas Fica pensando Ela vai falar do carnaval Ou é assim Como será isso Deve ser As coisas ligadas A essa ideia Recorrente do carnaval Mas aí Quando ela mostrou o disco Na verdade Tinha muito a ver com isso Mas Era uma outra coisa Totalmente diferente Os arranjos E as músicas escolhidas Inclusive gravou um samba Muito bonito De um grande amigo nosso Tudo já falecido Que é o Silvio Emílio Aquilo me surpreendeu Bom Quando acabamos a unção Ela saiu Imediatamente É dessas coisas que não se explicam Eu peguei o instrumento E comecei a fazer uma música E acabei fazendo um samba Que depois Quando ela voltou Outro dia Eu disse Olha Eu fiz uma música E eu não sei se Tem a ver com o que você está Fazendo e tudo Mas se você gostar Se você gravar Eu não ouvi isso Eu quero gravar essa música Então Nós gravamos a música Quer dizer Ela gravou a música E foi o título Que ela deu o disco O bloco Sabe amor Eu já tenho um carnaval pra mim E o belo e bem do arlequim Apareceu Pra me levar Resolvi Me livrar daquela velha fantasia De uma triste colombina Que sabia Que de felicidade não chorar E encontrei Pois acorde de uma nova melodia A canção que eu procurava Ele fugia E agora eu vou poder cantar Um toque de clarim Me fez Dizer que sim Que o bloco do amor Me levaria Afinem meu coração Peguei seu brilho E vou cair nas águas Que a alegria E eu vou Por favor Não deixe de mim Pois a fluida colombina Por aí Sabe amor Eu já tenho um carnaval pra mim E o belo e bem do arlequim Apareceu Pra fim Resolvi Resolvi Me livrar daquela velha fantasia De uma triste colombina Que sabia Sem de felicidade E não chorar Me encontrei Pois a forte De uma nova melodia A canção que eu procurava Em minha energia E agora eu vou poder cantar Com o toque de clarim Que fez Dizer que sim Que o bloco do amor Me levaria Maldito meu coração Peguei seu brilho E vou cair nas águas Deste mar Dizer que me errou Por favor Por favor Não deixe de brincar Pois a muita colombina Por aí Se a vida E eu vou poder cantar E eu vou Por favor Não deixe de brincar Não deixe de brincar Pois a muita colombina Por favor Por favor Não deixe de brincar Não deixe de brincar DONDE Não deixe de brincar Para sempre São tios Cuاف